Música Fala galera do Portal Crítico, olha eu tô aqui com o Pai Francisco do Caprichoso e o Pai Francisco do Garantido Porque esse ano vai ter muito mais rivalidade entre Caprichoso e Garantido com esses novos meninos Que entram no festival pra apimentar ainda mais essa rivalidade toda entre o boi azul e o boi vermelho E a gente vai fazer agora um desafio do bem O Felipe Camelo, Pai Francisco do Caprichoso, vai desafiar o João Paulo Faria, Pai Francisco do Garantido Num desafio do bem, convocando a galera azulada pra vir a Parintins, curtir o Viva Parintins do Caprichoso Pessoal, vem se emocionar com o nosso touro negro Um boi autenticamente folclórico, cujas origens se perdem nos registros do tempo Um boi que não nasceu de um só, mas de uma nação Nossa brincadeira certamente irá emocionar os jurados Mas ela é feita além de tudo pra você Que faz parte de um público exigente e não se levanta com qualquer lê 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 Vem pra Parintins Felipe deixando aí o seu recado, mas agora a gente quer ouvir a resposta do João Paulo Faria Que vai fazer a segunda apresentação em 2016, já que ele estreou como Pai Francisco do Garantido o ano passado Alô galera vermelho e branca, eu sou o João Paulo Faria, Pai Francisco do Boi Garantido Quero convidar apenas os torcedores que são 30 campeões do festival a celebrar com o Garantido Rumo ao nosso 31º título Eu sou tri, eu sou tetra, eu sou penta, eu sou campeão do centenário e vou ganhar de novo esse ano E aí Felipe, você tem alguma coisa pra encerrar esse desafio? Algum recado pro João Paulo, que é Pai Francisco do contrário? Sim, eu quero convidar não só a galera do azul Mas a galera de todo o Brasil, de todo o mundo Porque esse ano, se você ainda não se decidiu Com certeza você vai escolher o caprichoso Concorda com ele? Concorda com ele, João Paulo? Acha que o caprichoso vai ganhar novos torcedores em 2016 ou é o Garantido? Olha, eu tenho certeza que o melhor anfitrião é o Garantido Pois é o Garantido que recebeu muito bem o caprichoso quando ele veio de Manaus Fundado na Praça 14 E agora a gente recebe o Felipe, que é pernambucano e vem chegando pra nossa festa também Então, quem vier de fora, pode ficar certo que na hora do Vamos Ver vai torcer pro Garantido Quer falar, Felipe? Parintins é uma terra que recebe tudo Inclusive o boi-bumbá O boi-bumbá, como a gente sabe, vem da tradição nordestina Se tudo vem de fora, Parintins é anfitriã por natureza E o caprichoso está aqui também pra receber vocês de fora Porque nós viemos com a tradição, o touro negro Como surgiu a tradição, ela continua recebendo todo o aporte da natureza, da floresta que é a Amazônia Então, com certeza você vai ser caprichoso, indeciso E João Paulo, encerramos por aqui, você tem mais alguma coisa a declarar, a falar aí pra galera vermelho e branca? O que eu tiver que falar, a gente vai falar na arena, porque o Garantido responde no campo E como vocês perceberam, o Festival de Parintins esse ano vai estar muito legal No que depender, pelo menos dessa rivalidade aqui Entre o boi azul e o boi vermelho O Festival de 2016 vai entrar pra história E claro, você acompanha tudo aqui no Acritica.com E também no Jornal Acrítica Especial Parintins 2016 A gente volta a qualquer momento aí com novos desafios Mas eu vou ficar aqui, eu quero ver quem vai ganhar essa história Se o Pai Francisco do Caprichoso ou o Pai Francisco do Garantido Tchau! Nossa agência mistura com a boca do negro e do índio de arco E fecha que gosta da festa do boi, de pele e morena do sol